E ora boas pessoal, aqui falo de mento e hoje trago-vos aqui um vídeo diferente ao canal. Pois é pessoal, vamos dar umas deixadas desta cena de vídeo diferente, vocês não curtem muito que eu diga isto. Mas eu hoje trago-vos aqui um vídeo bastante importante para mim, porque vou falar aqui de uns assuntos que andam a invadir a minha cabeça basicamente, que eu fiquei a pensar muito desde que aconteceu isto com o CS e desde que aconteceu isto com o Pokémon GO. São aqui vários assuntos do canal, como vocês veem aí no título, eu disse tipo o que é que eu vou fazer, ou uma cena assim do género, porque eu na verdade não sei mesmo para onde é que momento virar. Para quem não sabe, há uns meses atrás, dois ou três meses no princípio das férias, não antes do princípio das férias, ainda dois ou três meses, eu mudei o meu conteúdo do canal para CS GO, porque era um jogo que eu andava a jogar mais num momento, e, epá, como é que eu preciso explicar, neste momento continua a ser de jogos com mais jogos, se é que eu posso dizer que joga algum jogo que ultimamente eu ando bastante desmotivado, não com o YouTube, não com o feedback, nada disso, simplesmente o feedback até tem sido mesmo bem bom, pessoal, não me posso queixar, mas, sei lá, ando desmotivado, ando desmotivado, não ando naqueles tempos, naqueles dias que eu estou mesmo super feliz e acordo cheio de ideias e vontade para fazer coisas, não, isto também acontece, os YouTubers também acontece isto com o YouTuber, não só comigo, e com toda a gente acontece isto, mas nós não podemos deixar, mas é que essa desmotivação nos impeça de fazer alguma coisa que nós queiramos. Mas pronto, o que é que eu estou aqui para dizer é assim, metade do conteúdo do meu canal eram apostas, vocês sabem disso, eu trazia bastantes vídeos de apostas, e neste momento eu não estou a ver o que é que vou arranjar para fazer metade do conteúdo desse canal. Eu vou continuar a mesma com o meu conteúdo de CS GO, o conteúdo quando eu tenho alguma ideia, tipo de explicarmos uma coisa, explicarmos outra coisa, fazer a série que vocês mais gostam, que é possível que seja a das skins que deviam ser adicionadas ao jogo, vai continuar, sem dúvida alguma, mas eu vou ficar aqui com um espaço muito grande em que não vou ter vídeos, porque, vou ser sincero, pessoal, eu não consigo ter, desde que eu me dei conteúdo do canal, eu tenho tido alguma falta de ideias por alguns casos, porque é um conteúdo mais específico, é um conteúdo, se se pode dizer, mais tratado, entre aspas, não é, tipo, tenho uma ideia, por exemplo, competitivos, eu só ponho um competitivo por semana, se eu pusesse três ou quatro ou cinco competitivos, primeiro vocês não iam gostar tanto, eu sei que vocês não o iam ver, porque já o que eu ponho um por semana também já é das coisas que têm menos feedback, mas, tipo, eu sei que vocês gostam desse conteúdo, que eu penso numa ideia e trato-a bem, estão a entender? Trato-a bem, não é, tipo, penso e trago logo um segundo a seguir, é diferente, eu sinto pelo vosso apoio que é diferente. E depois, do outro lado, tem a parte que eu comecei a fazer Pokémon GO e vocês estão, tipo, a adorar. Os likes diminuíram bastante nos últimos vídeos, mas, por exemplo, o jogo também foi lançado, há pessoal que está a jogar, eu compreendo, mas, mesmo assim, vocês têm dado um apoio massivo na série. Pá, eu estou a pensar muito, sinceramente, pessoal, todos os dias, trazer um vídeo de Pokémon GO, hoje, por exemplo, vai ser impossível, porque eu ontem não consegui sair à noite, porque cenas da vida, cenas acontecem, mas vou tentar trazer a maior parte dos dias um vídeo de Pokémon GO por dia, porque, enquanto vocês me tiverem a gostar, não é? Quando vocês me tiverem a gostar, uma pessoa vira o disco, o tato ou outro, e logo se vê o que é que eu vou fazer. Mas, nos vídeos, eu gostava de não meter a vossa opinião, porque os vídeos que vão deixar de existir, vídeos de apostas, eu gostava de saber o que é que vocês acham que eu podia pôr para substituir, ou então que deixassem aí muitas questões em minha descrição de coisas que eu possa fazer que estejam ao meu alcance, não coisas que sejam, tipo, impossíveis. Eu tenho uma ideia, por exemplo, super fixe, que sei que vai ter sucesso, sei que vai ser um vídeo que vocês vão querer ver, mas não se faz assim, e vai implicar também outros youtubers, outras cenas, outros amigos, que preciso também de contar com a disponibilidade deles, e não é uma coisa fácil, pessoal. E desculpem o barulho da ventoinha, mas tem a me amecer, tenho aqui uma ventoinha ligada, tem a me amecer, porque também é muito calor. Mas, eu quero ouvir o que é que vocês me têm para dizer, o que é que vocês acham que eu devo fazer, eu sei que eu devia saber a tanto de mão o que é que eu devo fazer, mas a cena é, eu deixei de fazer aquele conteúdo que eu fazia, tipo, trazer alguns mapas do workshop, trazer essas cenas, porque, sinceramente, eu acho que esse conteúdo é um bocado básico, se assim se pode dizer. Alguns mapas, sim, por exemplo, o mapa que eu trouxe, o Waysurfers, no CSGO, vocês gostaram muito, porque é uma coisa diferente, mesmo, bem diferente, não tem nada a ver com todas as outras cenas, é um mapa, bem característico e bem, não sei, interativo, aquele mapa, não tem nada a ver com os outros mapas todos, é mesmo a simular um jogo. Isso acho que é fixe, isso até poderia trazer, vocês iam gostar a mesma. Mas os mapas do workshop, que eu fiz durante muito tempo, trazer com subscritores, eu acho que é um conteúdo, vocês não apoiam nada, porque é simplesmente, e vou-se sincero, é simplesmente chegar lá e sacar o mapa e trazê-lo. Não implica mais nada, não implica uma ideia concreta, implica, já, vamos jogar, estão a ver? É isso, eu não queria voltar para aí, não queria voltar, mas também fico aqui, sem saber o que fazer. Preciso que vocês me deem também umas ideias, umas luzes, porque sinceramente estão mesmo aqui, está um vazio dentro da minha cabeça, e eu não sei o que é que, como é que eu devo avançar esta parte aqui, visto que isto vai acabar, mas após vão caralho, isso está dito, isso não sou o que escolho, e não há que ficar triste por causa disso, aclarar para a frente e siga a Marinha, porque um gajo não pode fazer nada. Acredito que no futuro, daqui a meio ano, talvez, eles arranjam uma forma de contornar, não meio ano, aceito que já estão a tentar fazer isso, mas acredito que as pessoas estejam mesmo, as pessoas do business, estão a ver, estejam a pensar no que é que podem fazer, e se isto acabar, de que maneira que eles podem, pá, condornar isto, estão a entender? Yeah, isso aí eu acredito que esteja a acontecer, mas nadamos uma longa jornada até aí, e depois logo se vê, lá está, mas eu preciso de uma ideia para agora, para agora. Outra coisa que eu queria dizer, eu tenho pena, está a andar assim desmotivado, e isso tem-me levado a que eu não faça live streams, e vocês deixavam bastante apoio, e gostavam bastante das minhas live streams, eu peço desculpa, tipo, se vos desiludia, ou uma coisa assim, mas... Mano, são as cenas da vida, não sei, pessoal, e se me perguntarem a mim mesmo, porque é que eu estou desmotivado, eu simplesmente não vos consigo dizer, simplesmente acordo sem vontade para fazer nada, tipo, até se me estás sempre deitado, eu não estou com nenhuma depressão, mas não assim, não, porque eu saio, se não tiver de rir, e vou lá caçar os pokémonos, e estou super contente, e divirto-me, mas estou um bocado desmotivado para... Para o YouTube, não sei porquê, pessoal, lá está, é uma altura que eu já tive razão para estar desmotivado, porque os meus vídeos comiam 100 likes, cada um, e ficava tipo foda-se, agora os vídeos ultimamente, têm chegado a quase todos, mil likes, os que não chegam a mil, ficam a 800, ou a 900, têm tido todos, tipo, 10 mil, 7 mil views, 8 mil views, que é bom, há um tempo atrás, eu tinha mil views nos vídeos, o que quer dizer que eu acho que fiz algum bom trabalho para vocês, percebem? Só que depois, sei lá, mano, mano, não me sei explicar, vou parar destes chouriços, já me estou a sentir mal a fazer este vídeo, porque foda-se, what the fuck, vocês não têm nada a ver com isto, o meu objetivo é de pôr-vos alegres, e não de pôr, tipo, tristes. Fiquem bem, pessoal, deixem aí os vossos gostões, o que é que acham que eu podia fazer agora para o futuro, o que é que eu podia pôr nas partes onde eu punha apostas, e pronto, é basicamente isso, aqui foi o último, espero que vocês tenham gostado, dividam-se, apanham muitos pokémons, que agora já saiu cá em Portugal, fiquem bem, até o próximo vídeo, e fui!